E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro, vamos em busca de uma carta lendária Então vai ser uma nova série pro canal, toda vez que tiver um baú gigante ou baú mágico, eu vou tentar juntar todos os baús aqui possíveis e vou tentar buscar junto com vocês, galera, Supercell não me ama mais, infelizmente só tá vindo pau de bosta, culpade, tá horrível, culpade Então vamos ver se agora, depois desse vídeo aqui, ela passa a melhorar aqui pro tubarão, entendeu? Mas vamos lá, não vou nem mudar o idioma aqui porque tá sinistro Então vamos começar aqui com esse baúzinho de prata aqui, galera, olha isso, ó, 43 de ouro, vamos lá, 7 flechas, torre bomba, vamos lá, vamos abrir outro de prata aqui Vamos ver, hein, galera, 43 de ouro, 7 canhões, mosquiteira top, show, gosto de mosquiteira, vamos abrir aqui o baú grátis aqui, ó 63 de ouro, show, goblin lanceiro, cavaleiro, é, galera, vamos de novo aqui no baú grátis, vamos lá, 56 de ouro, goblin lanceiro, goblin normal, pá, beleza Agora vamos no baú da coroa, vamos ouvir, hein, galera, aqui que vem, 391 de ouro, vamos lá, ó, 3 geminhas, show, galera Foguete, foguete, aí, não tenho utilizado, acho que eu nunca utilizei foguete no meu deck, cara, na moral, desde quando comecei a jogar 3 coletores Horda de Serro, 46, top, hein, galera Olha isso, barril de goblin, estou usando no meu deck aqui na minha terceira conta, hein, galera Vamos lá, agora vamos no baú gigante, vamos ver se vem coisa boa pra gente, galera, vamos lá Tenho fé, malandro, vamos lá, vamos ver quanto vem de ouro aqui 1.146 de ouro, top demais 8 magos E agora, foguete E 165 servos, galera, que troll, que troll, tá foda Excel, vamos lá Esperança última que morre, vamos aqui no Baú mágico aqui, galera 7 cartas, 4.65 de ouro 4 servinhos Arqueira, galera Torre de bombas É, morteiro, galera, que que é isso, super céu Olha pro tubarão diferente 6 lápides, putz, grilo, olha isso, ó Coletor de elixir agora Espelho, puta que pariu, galera, que horrível Olha meu deck aí, já trouxe um vídeo aí com meu deck Eu tô desanimado, fiquei desanimado Mas vamos lá, vamos fazer uma batalha aqui ao vivo junto com vocês, galera Chegamos aqui, galera, vamos ver aí qual vai ser o desenrolar Tô puto pra caralho, super céu, me trollando direto Porra, não tá dando mais moral pro tubarão Tá foda, é um desânimo total Mas vamos lá, vamos começar aí Vamos procurar defender aqui Vamos jogar a minha nossa mosqueteira aqui Pra ver qual é Vamos jogar o lava logo lá E vamos ver, né, vamos esperar Ih, moleque, ele jogou ali Vou jogar logo os meus barrios de goblin lá, ó, galera Top Isso aí, ó Ferra lá a mosqueteirazinha dele lá Deu a volta, top Vamos deixar ali, acontecer ali Explodir a porra toda lá, ó Vamos ver se o elavinha volta e pega aquela mosqueteirazinha Mosqueteira não, aquela Valkyriazinha ali, ó Um voltou, né, vamos lá Tá bonito Deu uma giradinha, rapaz Aquele corredor dele deu um dano fodido na minha torre, mano Acho que tá maneiro Vamos que tá maneiro O jogo tá praticamente empatado Jogou foguete, malandro O cara é do capiroto, malandro Que que é isso Vamos jogar a pepequinha lá Vamos com tudo, filho Vamos com tudo Pronto, vou dar um choque ali A pepequinha focou na torre Focou na torre Putz grilo Top de mar, malandro Cupade Isso aí, malandro Isso aí Vamos jogar aqui, ó Ih, cupade Deu ruim, malandro Deu ruim Caraca, o cara veio com fulha, malandro Que que é isso Fez 1x0 Mandou muito bem o camarada Mas tá maneiro Vamos lá Vamos jogar aqui o nosso lava do lado de cá Vamos botar ele pra defender lá Que ele vai querer defender, galera Ele vai pipocar Olha isso Vamos lá ver O lava demora a eternidade também pra atravessar essa porra aí, malandro Quebra a muro aqui Vamos jogar pepequinha lá Vamos ver Chegamos na torre lá Show Isso, já demos vários danos ali Top demais Vamos jogar a valquíria do lado de cá Que vai explodir ali Vai ajudar a destruir lá Aquela mosqueteira Vai ajudar a destruir a bruxa Top Vamos jogar aqui a Quebra muro, né Que ele tá empurrando a valquíria ali, ó Com tudo Isso aí Show Agora vamos jogar o lava lá, ó, galera Olha isso, ó Vamos jogar o Choque ali, ó Que vai destruir aqueles bárbaros, hein Isso, cupado E vamos jogar lá, ó Ih, moleque Tomou muito dano ali na torre ali Mas vamos ver qual vai ser o desenrolado dessa parada ali Olha isso, galera Show Porra, malandro Joga aqui o quebra muro aqui atrás Aqui, ó Pra destruir É, malandro Deu ruim pra ele, hein, cupado Joga lá, porra Caraca, ele jogou a paradinha ali, ó Vamos jogar o lava lá de novo, lá E vamos jogar aqui a A valquíria aqui no Corredor dele aqui Show Vamos jogar o barril lá de novo agora, galera Porra Joga o choque ali Show, galera Será que vamos levar, galera? Olha isso Putz, Grilo conseguiu defender Porra, caraca Malandro Que que é isso, cara? Ele vai jogar o corredor ali, ó Ih, malandro Ele jogou ali, ó Fúria Vou jogar O choquezinho ali, ó Ajudei Top Joga lá Jogou Já era Vai derrubar Moleque Top demais Tchau 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 Tchau